Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez, canal Azulejista. Pessoal, hoje eu venho trazer uma dica pra você que é mulher. É isso mesmo. Se você acha que construção civil é coisa só pra homem, tá muito enganado. Mulheres como Daniela Pacheco, Kate Molina MacGyver e também Paloma Cipriano são mulheres que já estão na construção civil, já tem canal no YouTube, páginas no Facebook, divulgando seus trabalhos. Então se você é mulher e quer ingressar na área da construção civil, o nosso curso oazulejista.net pode ajudar você a fazer isso. A construção civil, ela tem vários ramos de atividade que você pode atuar, mulher, inclusive como azulejista profissional. Você sabia que em cursos presenciais, 80% das pessoas que se inscrevem em cursos presenciais de azulejistas são mulheres? Sim, são mulheres. E também as construtoras dão muita atenção à contratação de mulheres como azulejistas por dois motivos. As mulheres são detalhistas, elas gostam das coisas minuciosamente bem feitas e também as mulheres, isso é comprovado pessoal, as mulheres elas são mais econômicas no uso dos materiais. Portanto, se você é mulher e quer ingressar na área da construção, o nosso curso oazulejista.net pode ajudar você. Entra aqui no link, clique aqui, conheça o nosso curso e se inscreva para ser uma de nossas alunas. Aguardamos todas as mulheres que estejam interessadas em fazer o curso de azulejista para ser nossas alunas. Pessoal, mais uma vez agradecemos a todos. Um abraço, Franz Rezende.